Um trabalhador morreu depois de uma mina desabar no sul de Santa Catarina. A Raquel Schneider chega ao vivo nessa edição com os detalhes. Bom dia, Raquel. Bem-vinda. Oi, Marta. Obrigada. Bom dia para vocês no estúdio, para quem nos acompanha. O trabalhador que não sobreviveu a esse desabamento, a esse acidente, foi identificado como Samuel da Silva Leandro, de 32 anos. Outros três homens que trabalhavam com ele durante o acidente ficaram feridos, mas foram resgatados e passam bem. O resgate do corpo de bombeiros iniciou na manhã de ontem, dessa segunda-feira, quando o acidente aconteceu, e contou com o apoio do SAMU e também da brigada interna que realiza esse tipo de serviço de atendimento aos trabalhadores, a brigada da própria empresa da Carbonífera, responsável por essa mina, onde o acidente aconteceu. Foi na mina Fontanela, no município de Treviso. De acordo com informações divulgadas pelos bombeiros, foram cerca de 100 metros de profundidade da boca da mina e a 1.500 metros de distância. Enquanto os trabalhadores estavam realizando ali, procedimentos de rotina e parte daquela estrutura desmoronou. Então, por conta dessa profundidade e distância, é claro que todo esse trabalho de resgate fica um pouco comprometido, demora mais para acontecer e aí a gente só conseguiu ter acesso a informações um pouco mais detalhadas na tarde de ontem. A Carbonífera, responsável por essa mina, emitiu uma nota comunicando toda essa situação, se solidarizando com a família. Diz que a prioridade foi o atendimento aos funcionários e seus familiares e que a empresa já iniciou uma sindicância interna para apurar quais foram as causas desse acidente. As atividades nessa mina Fontanela foram paralisadas e devem ficar assim ainda hoje para que eles sigam esse processo de sindicância, de investigação. A Carbonífera também informou que a equipe de assistência social da empresa foi até a casa dos familiares da vítima que não sobreviveu, ainda enquanto o resgate estava acontecendo dos funcionários para prestar todo o apoio e fazer esse acompanhamento. A gente se solidariza aos familiares, sente muito por esse acidente terrível que feriu três funcionários e tirou a vida de um. Marta, Paulo.